Microempreendedor individual, é, e é claro que o Sebrae tem oportunidades de capacitação pra esse público específico, né? E pra explicar pra gente sobre isso, nós convidamos o consultor Luciano de Marco Campos, é, porque ele vai contar tudo pra gente. Pode chegar aqui, Luciano. Tudo bem? Tudo bem, Kelly. Prazer, Kelly Moraes, como vai? Prazer é meu. É? Vou muito bem, muito obrigado pelo convite. Vamos ensinar o pessoal aí a se capacitar aí, quem tá entrando com o seu pequeno negócio, né? E quer crescer, quer aprimorar ainda mais, né, Luciano? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa, então, porque o Luciano veio pra falar com a gente sobre isso. A gente sabe que todo mundo tem o sonho de ser autônomo, de abrir a primeira empresa, né? Mas é difícil, às vezes. O pontapé é fácil, mas continuar com ela é muito difícil, né, Luciano? O que a pessoa tem que ter em mente quando for abrir a sua empresa? É muito difícil, ainda mais, normalmente os empreendedores se sentem só, né? E normalmente não sabem onde buscar uma ajuda também, e uma ajuda confiável. E o Sebrae existe pra isso, pra que as pessoas busquem em nós, pra nós ajudá-los a planejar esse negócio, a ter uma, a enxergar esse novo, essa nova possibilidade de negócio, identificar a viabilidade dele, ver se vale a pena ele investir tempo, né, dinheiro, energia e tudo mais, né, pra que eles não se frustrem depois. Então, o Sebrae existe pra isso, ele existe pra fomentar empreendedorismo, existe pra dar apoio pras pessoas que pensam em empreender. Entendi. E como que a pessoa, porque assim, quando você fala tudo isso, uma consultoria, buscar ajuda, o que você pensa? Eu já tô abrindo a minha empresa, já vou gastar um monte, eu não quero gastar com nada. Mas no Sebrae não é isso, você pode ter todo esse auxílio de forma gratuita. Exatamente. Tem várias ações do Sebrae que são de forma gratuita, principalmente voltado pro MEI. Então, o MEI, principalmente agora, dia 22 a 26, vai ter a Semana do MEI, onde nós estaremos com capacitações a semana toda, tanto no formato digital, na parte da manhã, à tarde e à noite. Então, a pessoa não vai ter problema de agenda, ela vai conseguir encaixar a agenda. Em algum horário ela vai se encaixar. Em algum horário ela vai conseguir se encaixar. E aí também em vários municípios do país vai estar acontecendo também essas capacitações. E pra pessoa ficar sabendo um pouco mais dessas informações, digita no Google lá, Semana do MEI, Sebrae 2023. O primeiro link que aparecer vai ter lá a aba pra digitar aonde você quer ir de forma presencial, se aquele município tá acontecendo alguma ação presencial, ou também participar de forma online. Ai, dá pra fazer então forma online. Bacana, né? Dá pra fazer de casa ou do trabalho dela, enfim. Bacana isso. Agora, com relação às inscrições, como é que faz? É nesse link mesmo, Luciano? É nesse link mesmo que consegue fazer as inscrições, tanto pro presencial quanto pro online. Vai ter uma experiência muito legal ali. Então, vão ter palestras, consultorias, rodadas de negócio. O Sebrae preparou uma semana com muito carinho pra todos os empreendedores. Lembrando que não é só pra empreendedores também. Então, a pessoa que tá pensando em empreender, que foi aquela pergunta que você fez no início, é interessante ela participar pra ela já ir respirando esse empreendedorismo, né? Vendo como que o Sebrae oferece esses apoios aí pra eles. Agora, Luciano, você falou uma coisa muito importante, que eu também percebo, que hoje a gente tem as mídias sociais como uma ferramenta de negócios. Né? Eu não vou mentir não, gente. Eu, pra mídia social, vou falar Instagram, YouTube, tudo que tem lá, Twitter, eu sou péssima. E hoje, essa ferramenta ajuda muitas pessoas a venderem. Com certeza, Kelly. Hoje eu falo, assim, com meus amigos, com clientes, que o nosso concorrente não é mais o vizinho, né, de porta. Porque a gente ficava preocupado antigamente com a loja ao lado. Hoje, na verdade, o nosso concorrente tá na palma da mão, tá no celular. Então, as pessoas que não se posicionam hoje na internet, principalmente quando se fala em negócio, ela tá perdendo um grande mercado aí que pode ser explorado ainda. E quando você fala em concorrência, não é mais o seu vizinho, mas é o mundo, né? Porque a concorrência daí é muito grande. Mundial, mundial. A gente tá concorrendo com empresas de outros países, com preços acessíveis, com entrega rápida. Então, você pensar num bom atendimento, pensar numa boa experiência pro cliente é fundamental pra se manter no mercado. Agora, Luciano, quem abriu o seu negócio? E aí, já vai fazer seis meses, já vai fazer um ano, e percebe que não tá engrenando, que não tá indo, né, não tá indo adiante. O Sebrae também consegue ajudar nessa semana, ou enfim? Exatamente. Nós temos vários nichos de atuação de mercado, né? Então, vários segmentos que nós chamamos. O MEI é um dos segmentos. A gente tem também outro segmento que atende ME e EPP. Vamos falar. Bora. Vamos. O que é o MEI? Vamos lá. MEI. MEI é o microempreendedor individual, que é aquela pessoa que tá iniciando um negócio de forma... começou informal e entra no primeiro nível de formalização. Por exemplo, aquela pessoa que faz o docinho em casa, pra ela se formalizar, é isso? Exatamente. Ela abre a pequena, micro, pequena empresa. Micro, pequena empresa. É isso. Beleza. Isso. E pode abrir de forma gratuita, procurando uma das nossas salas do empreendedor, que tá espalhada aí em vários municípios do nosso estado. Ah, bacana. Dá pra fazer tudo de graça, então? Tudo gratuito. Só vai pagar as taxas de imposto. Agora você falou uma outra empresa. A IME, que é a microempresa, que é um faturamento maior, que você pode ter sócios, você pode ter vários colaboradores e também você pode atuar com outros ramos de atividade que às vezes no MEI não consegue. Ou seja, você que abriu, formalizou a sua empresa de docinhos, você quer crescer um pouco mais e quer ter funcionários. Aí procura essa. O MEI pode ter um funcionário até o momento. Não, mas você quer ter mais. Ela quer fazer mais docinhos. Quer ter mais IME, IPP. Quer fazer docinhos pro mundo. Bem tocado no assunto, Kelly. Porque essa semana MEI e tudo, a gente fomenta o MEI, porque o MEI hoje representa aí 15 milhões de empresas no Brasil. Nossa, é bastante. Então, 75% das empresas no Brasil hoje são MEIs. E aí nós focamos em dar esse atendimento, que eles são os que mais precisam, né? Pra gente poder impulsionar eles, pra poder impulsionar a economia do nosso país também. Porque se vai certo, tudo gira na economia, né? Exatamente. E todo mundo fica feliz. Exatamente. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E negócio bom é quando é assim, né? Ah, que delícia, né? Então, pras pessoas que estão assistindo a gente, se quer se formalizar, ou se já tem e quer procurar aí o que fazer pra melhorar o seu investimento, os seus negócios, só procurar, então, entrar no site e procurar mais próximo. Onde vai ter as palestras dessas coisas, né, Luciano? Exatamente. Então, no site do SEBRAE, vocês conseguem participar de forma online das capacitações. E também nós temos nossos escritórios nos municípios, temos as parcerias com as salas do empreendedor também, que aqui dos 399 municípios do Paraná, a gente está em mais de 360 municípios. Quase todos. Quase todos. Todos o lugar tem, então, vamos dizer assim, gente? Exatamente. De forma presencial, sim. Então, sempre está acontecendo alguma ação do SEBRAE em parceria com os municípios. Agora, mesmo se essa semana não der pra pessoa procurar ou ir atrás, o SEBRAE está sempre pronto pra atender as pessoas que precisam. Com certeza. Nós existimos pra isso. É a nossa razão de existir. A nossa missão é fomentar o empreendedorismo. Então, o SEBRAE está ali na Bento Munhoz, da Rocha Neto, que é em Maringá. É só chegar. O atendimento é gratuito. Esse primeiro atendimento é gratuito pra entender, fazer um diagnóstico dessa empresa e tudo mais. E depois a gente faz os encaminhamentos. Aqui em Maringá também nós temos uma parceria muito forte com a prefeitura aqui de Maringá, onde a gente fica ali, tem um espaço empreendedor. Ali na prefeitura mesmo, né? É ao lado agora da prefeitura. Ah, tá. Isso. É um espaço totalmente que a prefeitura preparou para os meios do município mesmo. Então, é um espaço muito bonito, muito amplo, com atendimento muito bom pra fomentar aí, pra formalizar e pra levar as capacitações também. Agora, Luciano, você falou em números, são 15 milhões. Exato. Por que que algumas pessoas ainda não procuram se formalizar? Por que o tanto medo? Por que esse receio ainda? Você acabou até respondendo. Uma das questões é o medo. É, ele tem medo, ele não conhece ainda. Tanto que uma das capacitações que nós temos é direitos e deveres do MEI, que é pra tirar um pouco essa mística de ai, preciso formalizar, e agora? Nossa, eu preciso de um contador, um MEI. Vou pagar imposto. Exatamente. Na verdade, o MEI só traz benefício pro empreendedor. Você tá informal, você tá vendendo um produto informal e você não consegue alcançar mercado, você não consegue linhas de crédito, você não consegue comprar equipamentos com desconto. E você não tá segurado caso aconteça um acidente, a mulher engravide também. Então, você abrindo o MEI, você acaba tendo essa segurança também. E você não necessariamente precisa de um contador se você não tiver com funcionário. Dá pra pedir pro Sebrae ajudar com isso também? Com certeza, o Sebrae, a sala do empreendedor, existe pra isso. Porque um dos casos, vamos dizer, com grande prejuízo, é a questão de você ter que contratar um contador pra isso sem você entender também da situação. Exatamente. Nesse caso, se não tem colaborador, não é necessário, não é obrigatório ter um contador pra fazer toda a gestão ali da sua empresa. E aí o Sebrae, a sala do empreendedor aqui em Maringá, por exemplo, existe pra isso, pra ajudar eles. Então, gente, se vocês têm aí seu pequeno negócio, quer evoluir, uma coisa eu garanto pra vocês, porque deve ser horrível você tentar fazer alguma coisa, não dá certo e ficar frustrado, né, Luciano? Exato. Todos os atendimentos que eu fiz até hoje, eu sempre falo pra todo empresário, viu, Ken? Não se sintam só. O Sebrae está aqui pra isso. Então, quantas vezes for necessário buscar o Sebrae, né, pra tirar dúvidas no sentido de quem quer montar o negócio ou quem já tem o negócio, o Sebrae está lá de portas abertas pra ajudar. Entendi. Tem mais alguma orientação que você gostaria de ajudar dessa semana? Alguma coisa que eu deixei escapar, Luciano? Tem, sim. Diga. Além do MEI, como eu tinha falado, a gente também tem algumas outras estratégias de atuação, como é o Empretec. O Empretec é um seminário que nós temos de imersão, que foi desenvolvido pela ONU, pela Universidade dos Estados Unidos também. E no Brasil, só o Sebrae tem a chancela, que é só o Sebrae que pode aplicar essa metodologia. Só o Sebrae? Só o Sebrae. E quem fez uma vez, nunca mais pode fazer. Então, tem um processo de entrevista ali pra poder participar, que são pra empresários que já estão com um nível de maturidade de gestão da sua empresa e quer buscar alavancar ainda mais, que vai trabalhar as 10 características do empreendedor de sucesso. Então, é uma semana, de segunda a sábado, das 8 às 18, a gente brinca que, na verdade, é até mais. É até mais. Mas é um seminário que quem está nos ouvindo e já participou, concorda com tudo que eu estou falando e indica para os amigos. Então, é muito bom. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. Se eu pudesse ficar cruciando aqui, eu ficava conversando a tarde inteira, viu? Mas, infelizmente, a gente tem que dar tchau pra vocês, mas eu vou te convidar mais uma vez, porque eu acho esse assunto muito interessante, ainda mais pras pessoas que estão em casa, querem continuar ou querem começar o negócio, é muito importante. Então, eu quero dar tchau pra vocês e a gente vai pro intervalo. Você tem mais alguma consideração, Luciano? Não, somente isso. Muito obrigado pelo convite e procurem o Sebreia. Gente, ó, não vai pro intervalo? Vou chamar o VT. Ah, não vou pro intervalo, não. Não é não? Fica aqui. Não, não vou. Fico. Pessoal, de vez em quando, tem essas pegadinhas, viu, Luciano? Tem umas pegadinhas que eu acho que vai pro intervalo, não vai não, é.